Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. E hoje eu vou falar de um tema muito importante. Um tema que você vai usar quando você estiver falando em público, quando você estiver se relacionando com as pessoas no seu ambiente de trabalho, na sua vida afetiva, você vai usar em todas as áreas da sua vida. Até mesmo para fazer networking. O tema de hoje é como despertar o interesse no outro, mesmo que ele não esteja tão interessado assim. Vem comigo e se prepara, porque hoje a dica é UAU! E se você já gosta de conteúdo de desenvolvimento, já deixa o seu like. E se é a sua primeira vez no canal, se inscreva e clique no sininho para você ser notificado toda vez que tiver vídeo novo. E se por acaso você estiver tendo acesso a esse conteúdo na fanpage, e inscreva-se também, clica aí para curtir a fanpage e já compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E eu não sei se você sabe, mas a gente também está no podcast. Se você quiser ter acesso a tudo isso offline, na descrição aqui em algum lugar vai ter o link para você ter acesso ao podcast de esquerdo, minha melhor versão. Eu acredito de verdade que quando a gente traz à tona a nossa melhor versão, a gente tem, consequentemente, um efeito UAU! Em alguns episódios atrás, eu publiquei um vídeo especificamente, olhando aqui no meu computador, com o título Os segredos para vencer o medo de falar em público, técnica de oratória. Mais ou menos esse aí é o vídeo. E eu recebi vários comentários muito rápido, inclusive quem será o primeiro a comentar esse episódio de hoje? Já deixa aí os comentários. E mais importantíssimo, esses comentários viram conteúdo aqui para você. E olha só, vira conteúdo de duas formas. Uma, aqui mesmo no canal do YouTube ou no Instagram. Se você não me segue no Instagram, vai lá, gizleia esquerdo. Clica para ser notificado também quando tiver novidade. Em especial no Insta Stories, que são aquelas bolinhas que ficam em cima no perfil. Quando você clica, lá todos os dias tem dica UAU! Ou seja, as perguntas que você faz aqui para mim, eu respondo lá no Instagram. E depois isso vira um vídeo que fica publicado no feed de notícias. Então, corre lá no Instagram também para você ter acesso, porque lá também tem muito conteúdo complementar aqui para o seu desenvolvimento. E a primeira pergunta que eu recebi foi da Daiane Fernandes. Ela disse assim para mim, Oi Gi, morro de medo de sair até de casa. Como você poderia me ajudar? Preciso muito da sua ajuda. Tenho depressão pós-parto. Beijos. Daiane, eu vou falar para você sobre esse tema, como é que a gente lida com o sentimento de depressão. E como psicóloga, eu tenho muita propriedade para falar para você sobre isso. E você que está aqui comigo também tem interesse por outros temas, como depressão, autoestima, autoconfiança, superação de medo. Deixa para mim nos comentários, porque o seu pedido é uma ordem. Porque esse canal não é meu, esse canal é nosso. E o Emerson Leopoldo, ele disse, Oi Gi, muito bom todos os seus vídeos. Gostei, me ajudou bastante. E está ajudando. Deus te abençoe. Beijos. Obrigada. E o Murilo Barros, ele me fez a seguinte pergunta. Oi Gi, seus vídeos são realmente uau. Tenho encontrado nos seus vídeos e no Insta Stories. Viu, galera? Vai lá no Stories. Ah, cadê, cadê? Várias ferramentas que têm me ajudado a chegar na minha melhor versão. Hashtag Gi Responde. Gi, quero saber qual é a melhor forma de criar conexão, rapor com a audiência em um treinamento. Onde as pessoas que estão ali não estão por vontade própria. Me ajuda, Gi. E é dessa pergunta do Murilo que eu tiro o tema de hoje. Como é que você desperta interesse nas outras pessoas. Então, atenção. Porque o que eu vou falar pra você agora é altamente persuasivo, importante e uau. Primeiro ponto. Todo ser humano. Põe isso na sua cabeça. Todo ser humano quer se sentir importante. Todo ser humano quer se sentir importante. Todo ser humano tem medo da rejeição. uns mais, outros menos, mas todo ser humano tem. Então, se você, enquanto ser humano, não importa se na relação a um, se no seu casamento, se na sua vida profissional, inclusive, eu recebo muitos pedidos sobre relacionamento, ligado à família. Se você quiser que eu fale sobre isso também, já deixa aqui nos comentários o seu pedido. Quanto mais pessoas pedem em um determinado assunto, eu venho e falo aqui pra você. Combinado? E aí eu começo a priorizar os pedidos. Mas, enfim. Todo ser humano quer se sentir importante. Então, não importa o ambiente que você está. Se você proporciona isso pra outra pessoa, você ganha essa pessoa. Agora, se em algum comportamento seu, você passa soberba, você passa superioridade, você passa arrogância, você passa irritabilidade, adivinha? Não vai rolar. Segundo ponto. Chame as pessoas pelo nome. Mas a pergunta que o Murilo me fez é quando ele estiver dando uma palestra. As pessoas estão lá na palestra, mas elas estão forçadas. Como é que você vai chamar a pessoa pelo nome? Ou é? Chamando as pessoas pelo nome. Descubra uma metodologia. Inclusive, eu ensino uma metodologia pra você guardar o nome das pessoas dentro do curso online efeitual. Mas descubra você uma metodologia que te ajuda a guardar o nome das pessoas. Então, pergunte o nome de algumas pessoas durante a sua palestra. Não na introdução, tá bom? Na introdução, não. Durante a sua palestra, pergunte o nome de algumas pessoas quando você estiver dando exemplo. E aí você, quando for se reportar aquela pessoa, chame-a pelo nome. Óbvio que não uma única pessoa sempre, porque parece que você está pegando no pé dela. Mas, quando você chama a pessoa pelo nome, isso dispara dentro dela uma conexão muito profunda. Agora, presta atenção no jeito que você vai dizer o nome. Por quê? O tom, a forma que você se expressa vai fazer total diferença. Imagina você me chamar e falar assim, Gislene. Ou você falar assim, Gislene. Ai, vou até sorrindo assim, pulando ao seu encontro. Então, chame as pessoas pelo nome, mas cuidado com a forma que você vai pronunciar o nome dela. Quarto aspecto importante pra você despertar o interesse da pessoa, mesmo que ela esteja ali forçada. Mostre o porquê aquele conhecimento, aquela reunião, aquela palestra, enfim, aquilo que você vai falar vai contribuir na vida dela. Muitas vezes, você vai dar uma palestra que vai gerar um impacto pra empresa. E a pessoa não tá nem aí, ela quer saber dela. Se você mostrar que aquilo que você vai compartilhar vai contribuir na vida dela, isso é o poder. Quinto ponto, desperte curiosidade. Se você conduz a sua fala, seja a sua palestra, seja a sua reunião, não importa, mas se você conduz a sua fala de um jeito a instigar curiosidade no outro, sabe aquela história, o gato morreu de curioso? Não sei se é assim que fala, mas não, é não isso. Pois é, curiosidade é o poder pra manter a atenção das pessoas e o interesse. Imagina que eu falo pra você assim, eu vou te contar dois segredos pra você, ao dar palestras, manter as pessoas interessadas. E o segundo segredo, eu nunca contei pra ninguém. E ele vai te ajudar, inclusive, na sua vida afetiva. Quer saber qual é? Pois é, o que eu fiz aqui com essa chamada que eu fiz? Despertei o que em você? Curiosidade. E aproveitando aqui o conteúdo desse vídeo, mais uma pergunta do Diogo Henrique. Oi, Gi, meu nome é Renata. Fiquei confusa, mas tá bom. Estou no sexto período de administração e até hoje tenho medo de falar em público. Gostaria muito de saber falar em público. No final deste mês, tenho que apresentar um seminário e não sei como fazer. Preciso de ajuda. Olha aí, na descrição desse episódio, eu vou deixar pra você um link pra você fazer o download do meu livro digital que está gratuito. Eu não sei por quanto tempo, mas ele está gratuito no período aí que eu tô gravando esse episódio pra você. Então, clica no link que tá na descrição, faça o download desse e-book, porque vai super te ajudar a saber como se expressar diante de um público. E no canal do YouTube tem mais de 400 vídeos pra contribuir aí com você também. Agora, se você quiser algo a mais, tem o meu curso online de oratória e controle emocional, tem o curso online efeitual apresentação que é pra palestras e treinamentos, tem o curso online FPO que é pra gravar vídeos, enfim, tem vários outros conteúdos aí pra contribuir com você. Mas em especial já o e-book aí que está gratuito vai super contribuir. Combinado? E aproveite as oportunidades pra falar em público porque você gera muita conexão, passa autoridade e ganha visibilidade. Combinado? Beijo, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo e se não deixou o seu like ainda, essa é a sua chance. Deixa o seu like agora. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!